Mas agora tem uma imagem que está chegando que é impressionante também. É de uma falta de inteligência emocional, né? Porque quatro pessoas morreram depois de uma batida entre uma ambulância e um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ambulância bateu no fundo do caminhão e estava carregado de algodão moído. Há testemunhas que disseram que havia excesso de velocidade e desatenção ali por parte de alguns motoristas. Tinha baixa velocidade por causa de um problema no pneu em um dos veículos. O acidente foi numa rodovia da cidade de Juazeiro, norte da Bahia. Vítimas estavam trabalhando numa empresa de atendimento médico domiciliar.